Olá a todos sejam bem-vindos aqui ao novo vídeo no canal e hoje nós vamos aqui ver como é que está a nossa fantasy no VeloGames e no MyFantasy de ciclismo sobre a primeira semana do Tour de França. Primeiramente vou-vos mostrar a minha equipa novamente já tem um vídeo no canal mas eu vou mostrar de novo. Primeiro temos o Kelderman bem escolhido já tem 427 pontos é a primeira vez que eu faço isto no VeloGames por isso tá bom eu não sei se isto é assim tão bom de pontuação quando olha ali para o Matthew Vanderpool mas isso é outro campeonato. Kelderman está a cumprir as expectativas Lutecente também. O Carapaz estava à espera de melhor ele não conseguiu seguir o Pogacar nem de perto nem de longe e quase que era deixado para trás até pelos outros pelo Urã. Ok não era quase deixado para trás mas não está aquele nível top. Godu dá-me a dizer o dia um bocado perdeu tempo no último dia na última etapa antes do dia de descanso. Não sabia que ele ia estar tão mal porque ele quando está com cara o Godu quando está com cara de relaxado quer dizer que já está a ficar para trás porque ele quando está naquela cara de sofrimento aguenta sempre muito comparado com a que aguentou ontem. Depois Matthew Vanderpool. Não muito a dizer. Já abandonou é verdade mas já mudou pontos mais que suficientes. Vai preparar os Jogos Olímpicos. Ele com aqueles dias de amarela, vitórias, fugas, deu-me 928 pontos. Está muito bom. Bicegar estava a meter tudo para o contrarrelógio. Parece que não resultou. Ele ficou bem mas não ganhou por isso. Não aconteceu nada. Mohorich. Muito bem. Tem 400 pontos quase. O que é que eu ia dizer? Tem quase 400 pontos. Está muito bem. Camisola da Montanha. Tinha a camisola da Montanha. Ganhou a etapa e está bom. Depois Luís Mendes. Está com dois pontos. Os dois pontos acho que foram na etapa de ontem. Tenho quase a certeza. Não há muito a dizer. Estava à espera demais dele. E Pogacar. Que bem escolhido. Eu tinha dito. Não vou escolher nem Pogacar nem Roglic. Que isso não é piada. Mas meti logo o Pogacar. Que é o que está a um nível elevadíssimo. Se tivesse metido o Roglic já tinha um abandono. Não tenho ninguém. Ah. Tenho o Vanderpool. Esqueçam. Depois. Eu não sei ver isto. Se vocês quiserem ver aí. Estou-vos a mostrar. Mas eu não sei estudar nada disto. Também podem ver isto. É dizer onde é que cada um ganha o ponto e assim. Mas eu não percebo. Depois. Nas ligas que eu estou no Bike. BLZ. Não sei como é que isso diz. Foi um grupo que eu entrei. Que encontrei no Twitter. E estou em Colagar. Estou em 6. Em primeiro. Tava o Pornetinha Tubarão. Temos 3667 pontos. Quando o primeiro tem. 4300. Tem um grande avanço para o segundo. Já há quase 500 pontos. Vamos ver aqui a equipa dele. Quem é que ele meteu. Parecido com a minha. Mas olha lá. O Felipe tem tantos pontos. Como? Para mim ele não está lá muito bom. Já. Foi boa a equipa. Porque o Morkov. O Morkov. Como vocês quiserem. Também consegue sempre pontos. Para lançar o sprint. Kataneu. É um grande ciclista. E o Liansen. Não sei onde é que ele foi buscar os pontos. E o Colbrelli. Foi bem metida. Está. Está muito bom. Quem eu acho que não está bom na vida real. É mesmo. É o. Como é que ele se chama? O Michael Mathias. É verdade. O Michael Mathias nem consegue experimentar. Já. Quase. E estou em primeiro. Aqui no grupo Twitter PT. Também encontrei isto. No Twitter. Como o nome indica. Mas é isto que eu queria fazer. Estou aqui. Está tudo muito parecido. Estou com um ponto de avanço. Sobre o Modronings. Do Jolie. Ele conseguiu pontos com o Demar. Com o Kung. Van Poppel. Estes vão parar de ter pontos. Bisegar também. Van Der Poel já abandonou. Woods vai conseguir mais pontos. Fogacá também. Uran. Sim. Para mim. Estes quatro. Vão conseguir muitos pontos ainda. Mas isto. Já não vai conseguir quase nada. Ah. Demar chegou fora de tempo. A Pandar Pula abandonou. Kung e Bisegar devido. E Van Poppel também devido. Façam muito mais pontos. Por isso. Acho que aqui vou ganhar vantagem. Então. Está bom. Querem ir aqui para a minha Cycling Fantasy. Cycling Fantasy. Esta está pior. Primeiro. Woods. Woods. Já consegui alguns pontinhos. Estou na posição 11.884. Não sei quantos é que estão a participar. O tio Rui Costa. Rui Costa está a fazer um grande tour. Mas é a trabalhar. Depois. Quarto Nilsson. Não sei se ainda vai conseguir pontos. J.K. Que já abandonou. Omar Friel. Vai conseguir pontos. Mentis também. Mentis aqui não tem nenhum. Depois. Godu. Já. Está na outra. Já. Aquele dramando também. Nibali. Começou bem. Mas já está a descer. Já está a começar a descer. Não sei se vai conseguir mais pontos. Michael Woods. Eu acho que ele vai ganhar uma etapa ainda. Já descrevi aqui. A situação. Em que nós estamos. Na nossa Fantasy. E no VeloGames. Não se esqueçam. Deixar aí a vossa. Deixar o like. Subscrever. E até ao próximo vídeo. Tchau.